Oi mulher linda, eu estou aqui, estou sozinho querendo te ver, que a distância nos separou, Oi meu amor, quero ver você, que a distância nos separou, Oi meu amor, quero ver você. Eu vou embora, mas eu vou voltar, não se preocupe, não vá chorar, que eu voltarei pra ti de braço aberto, nosso amor é certo, eu não vou terminar, que eu voltarei pra ti de braço aberto, nosso amor é certo, eu não vou terminar. Todo dia e toda noite o meu sonho é você, seus beijos doces só me dá prazer, Te conheci cantando torrada, ô mulher malvada, tu me faz sofrer, Te conheci cantando torrada, ô mulher malvada, tu me faz sofrer, Ainda me lembro daquele dia, só tu quem sabe eu não vou dizer, Que eu te encontrei lá na vaquejada, e pegamos a estrada, só eu e você. Que eu te encontrei lá na vaquejada, e pegamos a estrada, só eu e você.